A falta de investimento prejudica atletas de esportes menos populares, principalmente os praticantes dos esportes paralímpicos. Mas mesmo assim, muitos persistem no sonho, como o atleta goiano que o estudante de jornalismo Kevin Camada retratou na reportagem que você vê a seguir. Para muitos esportistas que não têm incentivo nem patrocínio, a caminhada em direção a uma grande competição esbarra na falta de incentivo e de apoio. É o caso do Marcos, ex-campeão goiano de tênis de mesa que trocou as raquetes pelos halteres e hoje se dedica aos equipamentos de musculação. Eu cheguei no fisiculturismo pelo simples motivo de não ter ainda um atleta paralímpico que representasse o estado de Goiás e também por estar levando o esporte, incentivando outras pessoas também que se encontram na mesma situação que a minha. Para permanecer firme e forte no fisiculturismo, Marcos conta com o apoio de pessoas como a Cristina, sua personal trainer, há seis meses. Desde quando? O primeiro dia que eu treinei ele, aí eu criei um vínculo muito grande com ele através do primeiro dia. É um prazer. E fora que todo mundo da academia é o maior amigão nosso aqui, incentivador de todo mundo. Ele destaca o desafio de ser um atleta bem-sucedido no Brasil. Ser um atleta é muito difícil. Não é só apenas treinar, não é só apenas chegar e querer ser o atleta. Para ser um atleta você tem que ter várias disciplinas. E dessas disciplinas são os gastos. Alimentação, suplementação, material expositivo, e entre outras coisas. Com tantas dificuldades, qual é o segredo para não desistir do esporte? Independente da situação ou não, hoje a cadeira não aprisiona ninguém de viver. Basta você querer e ter força de vontade.